A botocada, então, a Lisiane já se pronunciou também sobre a briga com a Lari, viu? Mas ela já deixou avisado que a era... como é? Namastê, né? Acabou, viu? Então ela até botou aqui, né? O povo que faz... aí botou aí, né? É que eu sou a culpada, parabéns pra mim, pelo menos fiz uma boa ação. Fiz a ladra de pulseiras aparecer na mídia sem ser por furto. E até dei alguns seguidores pra ela, já que ela não ganhou nenhum, nem sendo defensora de macho babaca. E essa botocada é doida, é? Olha, ainda acusou ela de que ela rouba as pulseiras nas festas, viu? Nas festas de porto. Que babado! Eu conheço, gente? Olha, meu Deus do céu, olha, e o deboche não parou por aí, não. Olha só o vídeo que a botocada Lisiana publicou que tá bombando, vamos ver. Ai, gente, tô muito triste. Sem querer, o copo saiu da minha mão e eu joguei na Lisiane. Sem querer, roubei uma pulseira que não era minha. Eu sou tão inocente. Cês tão vendo a diferença de uma pessoa que dá a cara tapa? Que é a mulher que fala realmente as coisas que aconteceram? Pra uma que diz, ai, o copo sem querer caiu da minha mão. Estou desestruturada. Vai à merda, sua ladra babaca, idiota. Seja mulher pra assumir as coisas que fala. E...